Pessoal, vamos falar sobre uma ideia que é uma ideia do Lula, mas de outros políticos também, de privilegiar o mercado interno. Que o Brasil deveria, por exemplo, no caso da carne, só vender internamente, não exportar, e no petróleo também. Vamos entender por que isso é ruim. Essa notícia foi sugerida por Marcos Carreta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A ideia parece até boa no primeiro momento. Você fala, não, olha só, o Brasil produz carne pra caramba. E, no entanto, a carne aqui muitas vezes é cara porque a maior parte da carne que é produzida é vendida para o exterior. Então vamos proibir os agricultores ou os pecuaristas de vender carne para o exterior e assim sobra mais para o brasileiro. O preço cai, fica mais barato aqui. Parece uma ótima medida, não é? Uma ideia similar com a Petrobras. A Petrobras produz muito petróleo, né? E daí ela deveria priorizar o Brasil, deveria vender aqui no Brasil. E daí não precisa ter aquela equivalência com o preço do petróleo no mercado internacional. Ela produz e atende o mercado brasileiro e pronto. A gente fica pagando baratinho pela gasolina. Olha que maravilha, né? Isso é o tipo de coisa que é muito comum na cabeça desses políticos populistas de esquerda, né? O pessoal que gosta de planejamento central. Que acha que eles, definindo como é que a economia funciona, ela vai funcionar melhor do que deixando ela num livre mercado. É um erro comum. O Ciro Gomes também tem umas propostas desse tipo. Enfim, e por que isso é uma besteira? Olha só, primeira coisa. Evidência clara, o número 1, né? A Argentina fez isso, exatamente isso. A carne estava muito cara lá. O que ela fez? Ela proibiu a exportação de carne. Depois parece que fez isso também com o trigo. Proibiu a exportação de trigo pra baixar o preço no mercado interno. E adivinha o que aconteceu? Subiu o preço no mercado interno, ao contrário de cair. Aí você pode falar, caramba, como é que pode isso? Não faz sentido, né? Porque se agora eu sou um produtor de carne, e eu tenho agora uma demanda menor, a minha oferta continua a mesma. Porque você tem vários produtores de carne aqui no Brasil vendendo a carne. O Brasil é um país exportador de carne. Ele vende mais carne do que... Produz mais carne no país do que tem consumo interno. Por isso que a gente é um grande exportador. Agora, quando você tem a demanda menor, você diminuiu a demanda, em tese a oferta é a mesma, você vai ter uma queda do preço, né? E num primeiro momento isso pode até acontecer de fato. O problema é que esse pessoal esquece de ver que a atividade econômica do pecuarista, ela não atua só no mercado de venda de carne. Tem vários outros mercados que estão envolvidos aí também. Um desses mercados é o mercado do investimento. Então, para pra pensar. Você tem um negócio de venda de carne. Evidentemente, você vai ter que vender mais barato agora, porque você tem menos demanda, a oferta continua grande, abaixou o preço da carne. Você vai ter mais prejuízo. Isso significa o quê? Que os investidores que investem na sua empresa vão olhar para a sua empresa e vão falar olha só, essa empresa não está trazendo um bom investimento, ela não está dando um bom retorno ao dinheiro que está sendo investido. E sim, você fazer a atividade de pecuária, requer investimento. Você tem que estar comprando novas matrizes, comprando novos, gado novo, investindo em novos calpões, enfim, requer um monte de investimento para você fazer isso. Mais do que isso, o investimento até da terra do próprio produtor começa a ficar questionável. Olha só, se a carne está dando pouco dinheiro, porque agora eu tenho que vender no mercado interno, então o preço está mais baixo, eu vou pegar essa minha terra aqui e vou fazer outra coisa com ela. Não vou ficar produzindo carne porque não dá lucro, dá baixo lucro. Ou seja, as empresas atuam também no mercado de investimento, de você captar recursos para investir para a produção. também atuam no mercado de pessoal, você tem que contratar pessoas, é um mercado como outro qualquer. Se você não consegue pagar um bom salário para os funcionários do seu frigorífico, você acaba tendo que contratar pessoas menos capacitadas, que acaba tendo mais problemas na sua produção de carne. No final das contas, foi isso que aconteceu, por exemplo, na Argentina e que aconteceria aqui no Brasil e em qualquer outro lugar onde você restringe a venda de carne ao mercado interno. Num primeiro momento, o preço vai cair? Sim, num primeiro momento, ele vai cair rapidamente. Por quê? Porque os produtores têm carne para vender, eles não podem mais, você usaria violência contra eles se eles fossem vender essa carne fora do Brasil, então eles acabam tendo que vender aqui no Brasil e o preço da carne cai. O problema é que isso não dura muito tempo. Rapidamente, o pessoal não vai mais investir nessa produção de carne, porque virou uma atividade agora que não é rentável. as empresas não atuam só no mercado em que elas vendem o produto delas. Esse é um dos mercados que elas atuam. O mercado de investimento é outro. E aí, ou seja, o próprio dono da empresa ali pode pensar, não, peraí, eu estou com essa fazenda aqui, esse monte de boi e a verdade é a seguinte, não está valendo a pena vender carne porque o lucro que eu tenho é muito baixo, eu vou, sei lá, plantar batata ou vou plantar laranja ou vou vender essa terra, fazer um loteamento e vender isso daqui, vou fazer alguma outra coisa. Isso acontece de fato, né? Ou até para de trabalhar porque a verdade é essa, ninguém quer trabalhar de graça. Se você vai ter um trabalho danado, investir sua fazenda, botar um risco e no final das contas não vai ganhar dinheiro, para que você não vai fazer alguma coisa? Você fica em casa, senta na televisão, fica vendo lá o Domingão do Faustão ou sei lá qual é o nome do programa que tem agora e pronto, não faz nada. Para que você vai trabalhar se você não vai ganhar dinheiro, né? Então, este é o problema. É por isso que esse tipo de medida não funciona. Eu expliquei isso na Petrobras também. Eu falei, ah, pegar a Petrobras, não, agora a Petrobras vai pegar o petróleo dela e vai vender só internamente, coisa e tal. Isso é um problema para a Petrobras. Certamente, num primeiro momento, os preços cairiam aqui no Brasil, mas qual que é o problema disso? A Petrobras, como uma empresa de exploração de petróleo, ela tem que estar sempre investindo em novos poços. Os poços têm uma vida útil, né? 10, 20 anos no máximo. Depois disso, aquele poço seca e aquela plataforma não serve mais para nada. Tem que caçar um outro poço ali nas redondezas ou então explorar em novos lugares, né? E no caso de indústrias petrolíferas, isso é um investimento enorme, requer-se, gira-se muito dinheiro aí. O que é necessário para você descobrir uma nova bacia petrolífera, descobrir um novo posto, começar a produção em algum lugar, é muito dinheiro mesmo, não é pouco não. Ok, se paga rapidamente, aquelas plataformas de petróleo da Petrobras é o melhor negócio do mundo, aquilo custa caro para caramba. Cada válvulazinha que você vê ali dentro, você vê aquelas plataformas enormes, cada válvulazinha ali são milhões e milhões de reais e, no entanto, a coisa se paga em 5, 6 anos, dependendo do poço, né? Então, é um investimento maravilhoso. Mas, requer que você invista, requer que você continue investindo. Se você para de investir, você começa a vender a coisa para um preço muito baixo, não tem mais, o lucro cai e daí as pessoas não querem mais investir naquilo, muito rapidamente a coisa desanda. É o que aconteceu na Venezuela. A Venezuela teve exatamente esse problema. Ela fechou o mercado de petróleo e daí começou a ter um monte de problema porque ela não tinha dinheiro para investir na própria empresa, para novos poços, para novas explorações. E aí, meu amigo, rapidamente, a Venezuela, que é a dona das maiores reservas de petróleo do mundo e produzia muito mais do que consumia, agora já chegou a ter que importar petróleo. Parece que agora a coisa melhorou um pouco porque o Maduro deu uma melhorada lá liberou algumas coisas em termos de negócio externo. Mas chegou a ter que importar petróleo à Venezuela para você ter uma ideia, importar gasolina. Então, é o que eu falo, esquece esse negócio de governo intervir na economia. Quando o preço sobe, é porque tem algum problema que realmente a alocação daquele recurso está errada. Você tem que mesmo comprar menos daquilo, dar um jeito de viver com menos daquilo e trocar por alternativas, buscar alternativas. isso é o que se espera da sociedade. É para isso que existe o mecanismo do preço. É exatamente para você saber a alocação adequada dos recursos dentro da sociedade. E fazer esses gatilhos de proibir de vender, proibir de comprar, tabelar preço, coisa e tal, nunca resolve nada. Só piora a situação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99.